É de manhã, vou buscar minha fulô A barra do dia vem, o galo co-corocô É de manhã, vou buscar minha fulô E é um pouco mais grande, é de manhã, é melhor um metro mais um metro mais um metro de 1m para a mina E aí, vamos plantar, terminamos E ele vai pôscer Por que o pão, por que o sol? São os árvores que pousam rápido, que pousam facilmente na maioria dos lugares onde há um mínimo de água. E isso vai nos oferecer a biomasse para nourrir todo o sistema que estamos falando aqui. Música 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 Potências Música 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 o sol? Sim, um pouco menos. Mas o que é bem, é que isso pode pousar à l'ombre do sol e do peupilé. Então, nós começamos a ter de uma biomasse em cima com o peupilé, intermédiaire com o sol, e a de uma biomasse muito mais muito mais fácil de gêner rapidamente. Então, não é por isso que não precisa colocar os peupilés. Podemos dizer que eu não vou fazer de uma biomasse com o sol e não vou não vou colocar os peupilés que estão lá-haut, mas significa que ele não falta uma strata. Sur o sol figuier, sur o sol, pommier, sur o sol, sur o sol figuier, sur o sol, pêcher, sur o sol figuier, sur o sol figuier, sur o sol, pêcher, sur o sol. E lá, no meio, nós temos um árvore emergente, seja do châtaigno, seja do noyé, e eu acho que lá-bas, nós temos de châtaigno a semer, então nós vamos semer de châtaigno a esta altura. Então, nós vamos colocar aproximadamente cinco châtaignos que vamos colocar aqui nesse bairro de sementes, já várias sementes juntas que as árvores todas. E nesse lot de graines, nós vamos colocar muitas outras graines, de árvores, para acompanhá-la. E aqui, de ciclo curto, fava e... Fizalice. E aí, de ciclo curto, fava e... Fizalice. E aí, se diz que é impossível, porque aqui é tudo pequeno, o que você responde? É que podemos adaptar essa mesma prática com as terras muito grandes, com as parças muito grandes, mas que vamos pensar muito mais a a mécanização. Já com os outros, vamos trabalhar com as grandes máquinas, mas com as grandes máquinas. Não queremos fazer um trabalho de compáter o sol avant, mas podemos trabalhar com os pequenos tractores para fazer os trouxões à terra, ou para trabalhar o sol com uma fraise e, como eu disse, trabalhar a terra, passar um pouco de sua solleza também para facilitar a implantação, mas é tudo bem mecanizável. Depois, a plantação dos árvores, isso sempre vai para a mão. Então, é preciso do mundo? É, é preciso um pouco de mundo, mas, mas é preciso trabalhar, não devemos ficar lá, para fazer vídeos. Se o sol é muito bem preparado, e não precisamos fazer todo o trabalho que estamos fazendo à mão, de compáter o sol se é já feito à máquina, se a taria já feito, plantar os árvores, isso vai muito rápido. Mas todos esses árvores, para um céréalier, por exemplo, que vão plantar 5 mil a hectares, isso custa vachamente cher, não? Bem, já para um sistema de céréales, não trabalhamos com os árvores frutais, porque não queremos que os árvores frutais grandissem e fassam de l'ombre aos céréales, e que não podemos nos taílar. Então, vamos trabalhar muito mais com os árvores de produção de biomasse, que seriam do peuplier, do murier, do frêne, do sol, talvez até mesmo do platan, se quiser. E vamos taílar esses árvores reguamente, para fazer entrar a luz, para fazer fazer céréales. Mas vamos estudar o conceito e o design, para a produção de céréales e não para a produção de frutas. E se o mesmo céréalier, ele também quer produzir frutas, ele vai pegar outra parceira, na qual ele vai produzir frutas. Então, é isso que nós consemos, e não para tentar misturar tudo, e ter tudo ao mesmo lugar, os animais, os céréales, os frutas. E os agricultores, são abertos? Ah sim, esse é um desafio muito grande também, de abrir a mente para poder pensar os cultivos em outros contextos, em outras formas. Então, isso é um dos grandes desafios, de abrir a mente, 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 para que eles aceitam que o árvore possa ser benefício, e não para um problema. Outro grande desafio, e isso não é impossível, nós sempre desenvolvemos máquinas para fazer agricultura como a conhecida, como a conhecida, para trabalhar com os árvores. Não é impossível, nós podemos fazer isso. Nós temos ingénieiros, nós temos dinheiro, nós temos dinheiro, nós temos pessoas que estão pras para investir para fazer algo de benefício. Nós temos muitas ideias, e o suficiente para fazer isso. É isso que nós fazemos aqui. É isso que nós fazemos aqui. a pequena échela, nós vamos fazer isso aqui, a grande échela. E nós convidamos os agricultores e os engenheiros, a todos se sentirem juntos e que nós trouvamos uma solução juntos para fazer uma agricultura com os árvores, e não com os árvores sendo problemáticos. A menina dançando na noite faz o dia clariar. A menina cantando na noite faz o dia clariar. com a gente com Martino, nós fazemos jardins e, em vez de fazer jardins, nós fazemos árvores. Quando os árvores vão surgir, a gente faz de translucent, então nós nos servimos para fazer o trabalho que nós fazemos aqui. Depois, depois, nós fazemos chêvres para fazer um tom de fuma e depois a planta. Nós estamos sempre tentando plantar. Mas depois, quando você vê os espaços como aqui, os animais são necessários. E se não há mais animais, isso significa que um dia, tem que haverá pessoas. Para o momento, são as máquinas. O que você gosta? Deleurável. Você pode ver? Ok, ótimo. Você poderia resumir em uma frase o que você pensa sobre esses quatro dias? Bem, isso continua a me desapprendre tudo o que eu aprendi. O que? À l'école. Eu não vou falar. À l'école de engenheiros. É o que você planta? De la pêche. Você poderia me resumir em uma frase o que você aprende em quatro dias? É só que a cooperação na nature e não a concurrence. E eu acho que politicamente é interessante retenir isso. É a parte social da agricultura, eu acho. É muito interessante. Para o exemplo, a atividade que a gente faz a forma, a formação e acolha, para mim, é essencial. É que as fermes deviam ser lugares de vida, de formação e de solidariedade. e a esse momento, a agricultura pode se transformar.